Música Pois é meus amigos, cá está a menor, já sabem, a minha voz ainda não está a 100% Ok, ainda estou aqui ligeiramente atacado por causa da picaria do Covid Ok, e aqui está a minha máquina, linda, que dói, amigos Linda, que dói, olhem-me só E hoje vou-vos mostrar aqui a máquina em mais detalhe Primeiro, já sabem, a estética e a moto é uma moto R A posição de condução é mesmo de uma moto R, não há qualquer sombra de dúvidas Uma coisa que eu adoro, pequenos pormenores, é esta traseira Olhem-me só para esta traseira Ok, vão ver aqui Estes rasgos, opa, é Incrível, fica linda, que dói Ok, o pneuzor, também o tal S22 que bem se toque A moto tem 200km Já não tem nem um milímetro De chicken stripe, ok E isso quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer que me estou a divertir à grande aqui com a moto Ok, isto aqui foi colocado, ok, isto não faz parte da moto stock Ou seja, a moto está toda stock, menos isto, ok? Nestas motos é importante que vamos aqui com a belusão, com a barriga, com o cinto A raspar nestas zonas É importante termos isto para proteger Ok, outro pormenor que eu adoro É isto aqui, ok? Esta pequena esgreira aqui de cada lado, é para a tica Fica incrível, fica mesmo bonito Olha, um ar mesmo, mesmo muito premium, muito bonito A qualidade aqui também está brutal Olha aqui As suspensões são invertidas, ok? 100% ajustáveis Ok, e o que eu adoro é que isto aqui é dourado E puseram este braço aqui todo preto Fica muito, muito top Ok? A moto full LED, claro Estes faróis, olhem só, deixem-me só ligar aqui Para vocês poderem ver Olhem só A pinta que isto tem Ai Jesus Ok, outra coisa que eu adoro Estão a ver aqui esta risquinha Aqui, a dizer R7 Pá, muito Muito top, mais uma vez Aqui está Aqui o farolzinho aceso Ok? Aqui também A dizer R7, aqui também com este risquinho aqui Pá, cabe tudo Pá, todos estes pequenos detalhes Fazem da moto Muito bonita Pá, muito, muito bonita Ok? Isto realmente não é Não é qualquer moto que tem A estética desta E a Yamaha conseguiu-a Pá, muito, muito bem Está, está realmente qualquer coisa A moto é full LED Já vos disse aqui Os espelhos Dá para encolher Ok? Se eu quiser andar aí feito Feito picão Assim, vamos ver Dá para encolher Orelhinhas para cima Mesmo a Zé Pintarolas É pá, e é isso Lá está aqui O estudo Separado em duas partes Ok? É realmente aqui, não é? Todo o estilo R Deixa-me desligar aqui É pá, e é isso Agora, olhem Pus gasolina Pus o computador a zero Fiz reset à média Só o Nacional 108 A divertir-me 4.5 Com uma moto Com 200 km feitos Ok? Portanto, está uma moto linda Que a pessoa pode-se divertir À grande É pá, é que um consumo Super baixo Dá para ter Não é? Dá para tirar a partida da moto Não é? Assim, com consumos baixos Um pormenor Que esqueci-me de vos dizer Amigos Esta moto A azul Ok? Esta cor específica Que é Pá, que é um azulão Muito bonito E aqui isto Não é preto Então isto agora Não está sol Mas isto é tipo um É quase preto É quase um roxo Muito, muito escuro Estão a perceber? Esta cor Custa mais de 200 euros Ou seja A preta A moto fica Pá, estamos a falar Sem os impostos Não é? Por volta de 9000 euros Esta é por volta de 9200 e tal Mais ou menos Portanto, são 250 euros Se não me engano 200 euros Só para ter esta decoração É pá, eu pessoalmente paguei Acho que vale a pena Acaba, cada um decidir Não é? A preta Também é muito bonita É toda preta Não é? Isto é uma questão É uma questão de gosto Eu não me importei dar Um bocadinho mais E poder ter azul Vocês acham que eu adoro Não é? Motas azulonas É pá, e é isso É isso Está aqui A máquina Pá, muito Muito linda É mesmo Muito linda Ok? Eu espero que vocês nos esqueçam Deixem-me a like Façam subscribe Fiquem bem Até a próxima E fui Tchau 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 E fulfilled Tchau 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 Tchau